Pessoal, você que acabou de clicar nesse vídeo, não saia do vídeo, vou te pedir uma gentileza. Antes de curtir o vídeo, deixar um comentário, tá? E assista, pessoal, pelo menos mais de um minuto esse vídeo, sabe por quê? O que que tá acontecendo, pessoal? O YouTube não tá entregando os meus vídeos, tá? Então eu preciso da ajuda de vocês. Curte o vídeo, você que acabou de clicar, não saia do vídeo, pessoal. Tem gente que acaba de clicar no vídeo e sai sem curtir, sem deixar um comentário, tá? E assista pelo menos um minuto ou mais de um minuto o vídeo aí. Se você puder assistir o vídeo inteiro, vai me ajudar demais, tá, pessoal? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o meu pé de laranja, tá? Que tá me surpreendendo. Olha o tamanho dessas laranjas, pessoal. E melhor, tá plantado em vaso, ó. Vocês que me acompanham há muito tempo sabem que esse pé de laranja está plantado em vaso, né? E ele tá me surpreendendo. Porque além de ter produzido bastante laranja, olha só. Ó, bastante laranja. Ele... As laranjas estão muito grandes. Ó, o tamanho dessas laranjas. Então, gente. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, dar uma atualizada de como tá meu pé de laranja. O adubo atualmente que eu estou utilizando nele é o porte-frutas, tá? Mineral, né? O adubo é mineral. E adubo orgânico, pessoal? Eu utilizo aqui farinha de ossos, torta de mamona, tá? E esterco. E olha que espetáculo, que maravilha que tá ficando isso daqui. Pra você que é um amante aí da natureza, pra você que é apaixonado por frutíferas em vaso, né? Você que gosta de colher o próprio alimento. Esse vídeo eu tenho certeza que vai tocar você aí. Tenho absolutamente certeza, gente. Porque isso daqui, ó, é incrível, tá, galera? É incrível. Não estou fazendo a poda, porque, como vocês podem ver, ó, o meio da planta tá bem limpinho, tá? Tá com poucas galhas, né, de formação aqui, ó. Tem poucas galhas, mas... Depois que terminar de produzir, eu preciso de fazer uma limpeza, tá, gente? Que seria... Não pode deixar acumular, assim, ó, muitas folhas e galhos. Porque senão atrai pragas e fungos, tá bom? Então, você tem que fazer a limpeza, só que por enquanto eu não vou fazer, tá, gente? Porque é preciso de esperar a planta terminar de produzir. Pra ela não ficar fraca, né, galera? Pra vocês verem a importância de você fazer uma boa adubação. O que que acontece? Quando a planta tá produzindo, assim, ó, a frutífera, toda a energia dela é destinada para os frutos. A maioria da energia, tá? Porque ela precisa dessa formação aqui bonita, né, da casca, do caldo, do miolo, tudo. Então, toda a maioria da energia vai para os frutos. E geralmente as folhas não ficam tão bonitas. Mas se vocês forem ver, ó, ó como é que as folhas estão bonitas. Isso é sinal de que a planta está bem nutrida, tá? E isso é bom. Isso é muito importante. Então, você que tem uma frutífera ali dentro de casa, no seu quintal, você precisa de manter a sua planta bem cuidada. Pra você ter um bom resultado. Muitas pessoas me perguntam, Juan, como que você faz pra fazer a sua frutífera produzir pequena, tá? Na verdade, pessoal, essa é uma frutífera enxertada. Vou mostrar pra vocês o enxerto aqui, ó. Tá vendo? O enxerto tá bem aqui, ó. Tem uma galha que já tava produzindo antes, né? Com uma planta nova, né? Ela atinge um certo tamanho, corta e faz o enxerto aqui. Por isso que ela produz pequena, né? E produz rápido, tá, pessoal? Então, você que quer ter um pé de laranja produzindo rápido, Se você plantar por semente, você vai demorar muitos anos pra você começar a colher, aí, laranja. Agora, se você comprar um pé já enxertado, você vai colher mais rápido, tá? Então, a dica que eu dou aí, plante ela enxertada. Não plante ela de semente, tá bom, pessoal? Ó, que espetáculo. É maravilhoso demais, né, gente? É incrível. Aproveitar e mostrar pra vocês aqui, ó, o galinheiro. Pra quem tá acompanhando aí também, né, a saga. Olha lá, galera, ó. Tem uma galinha ali que vai botar, ó. Olha que legal. As duas galinhas estão botando. Essa e aquela lá, ó. Essa daqui, né? E aquela outra ali, ó. Inclusive, gente, eu quero uma opinião de vocês, tá? Quando eu comprei essas franguinhas aqui, ó. Esse aqui é um galinho, um franguinho, né? Essa é uma galinha, ó. É uma franga. E aqui, pessoal, é outro frango. Olha só. Então, gente, o que que acontece? Infelizmente, eu não posso deixar esse tanto de galo aqui dentro do galinheiro, né? Eu tô pensando em futuramente criar aqui pro lado aqui, ó. Esticar o galinheiro, né? Fazer uma outra parte do galinheiro. Pra criar. Pra não precisar de matar, né, o galinho. E colocar ali somente as galinhas índias, né? E deixar do lado de cá só as galinhas caipiras. Que é essas galinhas aqui, ó. O que que vocês acham? Deixa a sua opinião aí. Então, galera, eu preciso da ajuda de vocês. O que que vocês acham? Estico o galinheiro, né? Só que eu não vou fazer um galinheiro só, né, gente? Eu tô pensando aqui em manter essa parte dessa tela. E fazer mais um pedacinho de galinheiro até ali, ó. Naquela árvore ali, ó. Vou tirar essas frutíferas de cá, né? E vou deixar... Ou então eu faço até no final do muro. Eu vou ver o que que eu faço. Tá? Vou pensar direitinho. Talvez eu faça só aqui mesmo, esse pedacinho. E aí eu crio aqui essas outras galinhas, né? Que é as galinhas... Galinhas índios, né? Que eles falam. E aqui eu crio só galinha... Caipira, né? Que são essas galinhas aí. Então, quero que vocês comentem aqui. Deixem a opinião de vocês. O que que vocês acham, tá? Ó, outra atualização aqui. O pé de mexerica pocã. Ele tá se adaptando ainda, né, pessoal? Com a plantelha no chão, tá? Tô ansioso pra ele começar a desenvolver rápido. E infelizmente, gente, aqui o pé de abacate... Não consegui resgatar ele, tá? Mas ele tava muito ruim. Eu vou deixar ele aqui mais um pouco, mas... Raspei o tronco dele aqui, ó. E já observei... Que não tá verdinho mais. Então... Pelo que eu entendo, ele não vai sobreviver. Ele não sobreviveu, tá? Mas vou deixar mais um pouquinho. Se não der certo, eu vou tirar ele daqui e vou plantar... Outra frutífera aqui, tá? Vamos ver o que que vai dar. Ó, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe, gente, de curtir o vídeo. Comentar. Deixar seu comentário, tá? Assista aí. Pra você que assistiu até o final. Comente aqui. Assiste até o final, Juan. Que é muito importante pra mim saber disso. As pessoas que acompanham o vídeo, né? Sempre até o final. Deixa aqui seu comentário. A cidade que você tá falando, tá? Que Deus abençoe cada um poderosamente. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.